E seria porque lá é mais barato? Proporcionalmente, os norte-americanos realizam com facilidade o sonho da casa própria, se comparados com os brasileiros? O metro quadrado mais caro do país custa 11 mil reais. Fica no Rio de Janeiro. Agora vamos pegar uma cidade como Orlando, nos Estados Unidos. Quando você compra um imóvel lá, de três andares, ele pode custar 432 mil reais, por exemplo. Com esse mesmo dinheiro na capital paulista, você compra um apartamento de 26 metros quadrados. É uma relação bem diferente, né? Por isso nós perguntamos a um especialista como fazer esta comparação. Quando a gente vai falar de preço de imóvel, é diferente de falar de preço de arroz, por exemplo. Porque o arroz é arroz aonde quer que seja, em qualquer momento do tempo. Um imóvel, por exemplo, um imóvel no subúrbio de uma cidade interiorana dos Estados Unidos. É possível, até provável, que você consiga encontrar um imóvel bacana, bonito e grande numa cidade como essa, num subúrbio, a um preço menor do que um apartamento na região de São Paulo, uma região central de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Na prática, a capital paulista realiza eventos onde os interessados podem adquirir imóveis em cidades norte-americanas. Como o dólar está estável no momento, investir nos Estados Unidos é uma boa ideia e que o público brasileiro e latino-americano em geral se identifica muito com a Flórida e Miami, mais especificamente. Em muitos casos, os consumidores encontram soluções de infraestrutura e funcionabilidade atraentes no exterior, que podem fazer diferença na hora da escolha. Além de que Miami está vivendo um boom imobiliário por causa de um investimento muito grande que o governo está fazendo, está reestruturando toda Miami. O brasileiro precisa trabalhar mais anos para conseguir comprar um imóvel que um norte-americano compraria em menos anos de trabalho. Mas isso também se dá por questões de renda, porque a renda no Brasil ainda é inferior do que nos Estados Unidos. Mas, afinal, existe ou não a tão falada bolha no mercado imobiliário nacional? E o que vai acontecer daqui para frente? A gente ainda tem uma incerteza muito grande de como a economia vai reagir em 2016, 2017. E o mercado imobiliário é muito sensível a condições econômicas. Isso valorizou. E eu não acredito que nós estamos vivendo uma bolha, mas com certeza nós estamos vivendo um momento em São Paulo, no Brasil como um todo, mas em São Paulo, Brasília e Rio, bastante valorizado. E que nós vamos ter que se adequar a esses novos valores. Então, vamos lá.